Um filhotinho é tão fofinho e às vezes tão destruidor, mas com o treinamento certo os cães aprendem a ter limites. Um buraco no sofá, vasos de planta quebrados, terra pelo chão, pedaços de travesseiro por toda a casa. Olhando para as carinhas de inocentes desses cachorros, mal dá para acreditar que podem ser causadores de tanta bagunça e destruição. Mas tem explicação para isso e pode ser um comportamento de qualquer raça. Normalmente quando o filhote eles fazem isso por uma questão de descoberta, às vezes tem até a fase da troca de dentes, então tem a necessidade também de gastar a energia e morder alguma coisa para aliviar o desconforto e depois de uma certa idade pode ser causado por ansiedade de separação, como ficar sozinho. Os cantos de móveis roídos são algumas lembranças de um período difícil da Nina em casa. Ela comia chinelo, comia sapato, comia a ponta dos móveis, ponta de parede, então assim, era destruidora total. Nina é da raça Spitz alemão e veio para a família com dois meses de idade. Destruiu tantas coisas que chegou a causar conflito. Meu marido queria dar, porque ela é pequenininha e na verdade ela é a cachorra da minha filha, né? E aí a minha filha começou a chorar, pediu para não dar, então assim, foi um estresse, choro de um lado, estresse do outro. A última da Nina foi essa almofada rasgada aqui, coincidentemente, três horas antes da nossa gravação. Mas isso é raro, é muito eventual. Isso porque a Nina está em treinamento há pelo menos um ano e isso mudou muito o comportamento dela. Ela está mais tranquila e os donos também. Mostrar limites de espaço e gastar energia. Esse é o objetivo das atividades com adestrador. Pode ser feito até em casa, nem sempre precisa ser externo, mas se puder para o cão é melhor, com um enriquecimento ambiental e uso de alguns repelentes, olfativos de preferência para desfocar o cão daqueles locais que ele não pode mexer. Mesmo para quem não pode pagar um treinamento, o problema tem solução. Ele fez isso, ele está te mostrando que alguma coisa está errada na rotina dele, que está faltando alguma coisa para ele. E se você conseguir dar isso a ele, essas situações param de acontecer. E os brinquedos também são importantes nesse processo. Muito além de diversão, são brinquedos funcionais, inclusive com indicação para diminuir o estresse dos cachorros. O animal vai gastar bastante energia, não vai destruir porque é um material super resistente e acaba deixando de pensar em destruir os móveis de casa. Mas quem tem coragem de dar bronca num bichinho que faz aquela carinha de pidão? Olha! Não é de pidão, Ed, não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Pidão de amor, né? Me dá só carinho, não me dá bronca, não. Não, eu não tenho nada a ver com isso.